E aí, começando mais uma nova pescaria, vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar algum peixinho, um balo, alguma coisa assim. Quem sabe a gente mostra um peixe aí pra vocês, vamos ver se o mar vai estar bom hoje, né? O rio. E aí, bichinho, olha aí, pão, charelete. Pegando charelete. É, não. Deixa eu ver o que dá, mano. Chareletezinho. Vai que peguei, paiacas. Vamos lá. Aqui é, não sei. Pelo amor de Deus, de novo. Tendo fábrica aqui, ó. De novo, cara. Pelo amor de Deus, tá, puxando. Feche grande. É. O que é o palácio. O que é o palácio? O que é o palácio? que a dificil é o palácio? Por que é o palácio? Os palácio são palácios, né? O que é o palácio? esse tempo todo, hein, papai? Chama do papai, chupa que é de uva, ae, meu rei, graças a Deus. O garoto tá cheio, quatro, setenta, setenta, sessenta, tá bom, garoto, tá bom, garoto, obrigado, 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 coisa linda, chama no papai, eita peixão da azul, ó, olha o tamanho do peixe, eita, o bichinho, caiu, vai com o dedo, vai, Eita, o bichinho, vai com o bem, eita, o bicho, vai com o bicho, eita, tava com o bicho, eita, tô com o bicho Shell, caca, eita, Poxa bicho, turua, perdi velho, perdi, demorei demais A pescaria foi meia alta, foi muito boa, mas deu pra brincar, perdi muito peixe e agora pra casa né, descansar Eu mesmo sou filho de Deus, o melhor do mundo, eu vou de pescador, beleza, obrigado aí por assistir E se puder deu joinha, valeu, um abraço E se puder joinha, valeu, um abraço Aí, dando continuidade à pescaria de ontem, eu não gravei, tô na pousada aqui que no final eu falo, esqueci o nome, na pousada de Tony aqui em Terra Caída Pousada excelente, vamos ver agora o que vai ser hoje né, o que eu vou poder mostrar pra vocês aí, as minhas ações né E vamos nessa Fica com Deus e vamos lá Fica com Deus e vamos lá E meio ferrado né Fica com Deus e vamos lá Fica com Deus e vamos lá Fica com Deus e meia Fica com Deus e se tornou Fica com Deus e se tornou e aí eu tinha né e está machucada vou pegar o outro o menino é um filhotinho e aí pessoal bonitinho né aí vai para a vida e lá foi e aí olha quem é, olha quem eu peguei, é você que tá aqui, é você que tá prendendo, seu safado, quero o maior olha que vermelha bonita, olha que vermelha bonita bonitinho né, uau aí ó, se carregou, acabei de pegar um, esqueci de gravar chupa que é de uva não valeu mais um final de pescaria, vamos embora já tá na hora, passei dois dias aqui nessa região tá bom, a água tá suja não tá tendo mais ação, vamos picar, vou embora tá legal, um abraço uh, fechou não tá legal não tá legal, não tá legal patroa não tá legal não tá legal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL